Eu sou novinho, mas eu tô esperto E pro mundão, tô de olho aberto Sempre de boa e curtindo a vida Só quero ser o orgulho da minha família Me afasta de coisas ruins, só pego as coisas boas Pra mim o meu pai é o rei, minha mãe é a rainha Minha protetora, quero poder estudar Pra crescer e ser alguém da vida Quando eu interro falo da escola, eu vou ser alçado e beijar todas as meninas Dificuldades vão vir, quando é isso a gente desenrola Canto meu funk, mando um pesado de cabra e ainda mando uma rima na hora Canto meu funk, mando um pesado de cabra e ainda mando uma rima na hora Eu sou novinho, mas eu tô esperto E pro mundão, tô de olho aberto Sempre de boa e curtindo a vida Só quero ser o orgulho da minha família Para todas as novinhas, para todos os novinhos Vai segurando o quartinho Eu sou novinho, mas eu tô esperto E pro mundão, tô de olho aberto Sempre de boa e curtindo a vida Só quero ser o orgulho da minha família A minha face de coisa ruim Só pego as coisas boas Pra mim o meu pai é o rei, minha mãe é a rainha Minha protetora, quero poder estudar Pra crescer e ser alguém da vida Quando eu interro falo da escola, eu vou ser alçado e beijar todas as meninas Dificuldades vão vir, quando é isso a gente desenrola Canto meu funk, mando um pesado de cabra e ainda mando uma rima na hora Canto meu funk, mando um pesado de cabra e ainda mando uma rima na hora Eu sou novinho, mas eu tô esperto E pro mundão, tô de olho aberto Sempre de boa e curtindo a vida Só quero ser o orgulho da minha família Só quero ser o orgulho da minha família Canto meu funk, mando um pesado de cabra e ainda mando um pesado e ainda mando uma rima